Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer o Coloring Reflex Mix no iPhone, então bora lá. No próximo vídeo eu vou ensinar ele no Android, mas se eu não me engano eu já tinha ensinado aqui no canal. Só que já faz bastante tempo, então dessa vez que eu vou ensinar vai ser atualizado. A gente vai entrar lá no Triligate, vai colocar a nossa fotinha, vem no triangulozinho e você vai fazer esses ajustes aqui que eu estou fazendo. Vem aqui nessas bolinhas e você vai colocar essa ordem. Vem, salve e você salva. Eu coloquei uma foto para ser mais fácil, mas você pode usar vídeo e várias outras coisas. Ok, depois vocês vão entrar lá no Prequel ou Praquel, não sei como vocês chamam aí. Você vai entrar nele e vai estar assim. Vem aqui no maizinho, coloca o seu vídeo ou foto, no meu caso é uma foto mesmo. Aí você vai em efeitos e você já vai colocar esse efeito aqui que é o Stardux, que é as estrelas. No caso os brilhos, mas se você quiser você pode colocar esse de neve também que fica muito fofo e tal. Eu prefiro o de brilho mesmo. Você vem aqui no de brilho e você vai colocar a difusão 5, escala 3 e vai ficar assim. Aí você vai em filtros e vai colocar o filtro TEL de uma vez e vai deixar no 100%. Vem em ajustes. Exposição deixa 25. Contraste menos 25. Destaques menos 10. Sombra 100. Vem aqui em brilho, deixa 5. Aberração deixa 50 ou 40, eu prefiro 50. Vem aqui no borrar e você vai deixar ele 25 ou você pode deixar 10. Eu vou deixar o meu aqui 10 porque eu não quero tanto. E você salva. Ok, vai estar salvando aqui. Depois que salvar, você vai entrar lá no colortonio. O colortonio, eu não sei como vocês chamam aí. Vem em foto, vai colocar a sua foto. Vem em edit. Filters e você vai colocar o filtro Kugli. E vai exportar. Ok, gente. Já exportei aqui minha foto. Você vai entrar no Trollite novamente. Vai colocar a sua foto. Vai em edit. Terceiro. Quer dizer, terceiro não. Triângulo. E vai fazer esse ajuste aqui. Vem nas bolinhas. Essa daqui. Essa amarela. Quer dizer, essa amarela você vai arrastar pra baixo. A verde arrasta pra cima. A azul arrasta pra cima. Essa outra azul arrasta pra cima. Essa arrasta pra cima também. E vai ficar assim. E você salva. Ok. E tá pronto o seu coloring, gente. Eu vou mostrar ele mais de perto pra vocês verem. Assim, gente. Normalmente, ele fica assim, pessoal. Tem vezes que ele fica mais claro. Tem vezes que ele fica mais escuro. Mas é de acordo com a foto. Como aqui a foto minha tá uma qualidade boa. Ficou assim, desse jeito. Mas o de vocês pode ficar diferente. O ponto da qualidade. A luz da foto. Enfim. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, esquece de deixar o seu like. Você vê aqui no canal.